Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a terceira edição da Revista dos Supremos, lançada em agosto de 2024. A história começa em um campo de testes no Oceano Pacífico. Uma explosão colossal sacode a área e uma nuvem de fumaça verde se ergue. Nasce naquele momento o incrível Hulk Ultimate. Como era de se esperar, a radiação rapidamente se espalha, alcançando as ilhas próximas. Os moradores, em desespero, tentam se proteger dentro de suas casas. No entanto, a contaminação não demora a chegar. A energia gama cobre a ilha como uma neblina, só que verde em vez de branca, e para sempre alteraria a vida de todos. No presente, Thor usa Mjolnir para levar Lady Sif e Rapaz de Ferro até a ilha. Tony acredita que esse é o lugar certo, pois as leituras de radiação gama estão fora de escala. Até Thor consegue sentir a energia na pele, lembrando-o dos verões de sua infância em Musfei Hauin. Tony nota que ao chegarem, eles fritaram uma criatura. Estranho, já que essa ilha não deveria ter lagartos maiores que uma salamandra. Sif acha engraçado como os cientistas podem ser desatentos. De repente, um lagarto gigantesco aparece diante do trio, deixando Tony impressionado. A criatura desafia inúmeras leis da física e não deveria existir. Thor tranquiliza o jovem, lembrando-o de que eles já têm muita experiência enfrentando serpentes, gigantes e outras criaturas que também não deveriam existir. Um minuto depois, a criatura já está mutilada, deixando Tony desapontado. Thor reclama que foi fácil demais. Ele se lembra de quando derrotou um dragão que queria devorar todas as estrelas do céu. Tony apenas comenta que não era necessário matar a criatura. O trio continua avançando pela ilha, com Sif sempre ao lado de Thor, que insiste que está em plena forma e não precisa de cuidados. Rapaz de ferro, por outro lado, está cada vez mais fascinado com o lugar. Décadas de exposição à radiação gama transformaram a flora e a fauna de maneiras que não existem em outro lugar na Terra. Ele se depara com um enorme caranguejo e fica impressionado. Nesse momento, algo inesperado acontece. Sif corta o caranguejo ao meio e Tony, irritado, pede a ela e a Thor que parem de matar as criaturas. Elas podem ser as últimas de suas espécies e cada morte pode significar uma extinção. Thor, no entanto, insiste que Tony não entendeu a natureza do lugar. A ilha está envenenada, em guerra consigo mesma. Se pudesse, ela destruiria todos eles. Tony revela que alguém removeu essa ilha de todos os mapas e afundou um recife de navios de guerra radioativos para torná-la inacessível. Ele está convencido de que alguém nasceu aqui. Sif pergunta a quem ele se refere e Tony responde, o ser mais forte que existe, que provavelmente está escondendo algo. Tony conclui que toda a ilha, assim como toda a vida nela, está saturada de radiação gama. Ele brinca que Thor e Sif deveriam reconsiderar a ideia de ter filhos no futuro. Thor, sério, responde que não é uma questão de escolha. Está escrito que ele terá filhos extremamente fortes e cheio de ira, e eles testemunharão o fim dos dias. De repente, algo pisa no rosto do deus do trovão, ataca rapaz de ferro e, com uma poderosa palma, lança Sif ao ar. Eles se levantam rapidamente, mas não gostam nada do que vêem. Uma enorme criatura verde surpreende todos eles. Thor sente a força do golpe e percebe que o adversário é realmente poderoso. Sif, com uma expressão de desdém, comenta que ele também é bem feio. Ela pergunta a Tony se era isso que ele estava procurando. Mas rapaz de ferro ainda está indeciso, e Thor o pressiona para que se decida logo. Enquanto Tony analisa a criatura, Thor lança Mjolnir, mas o martelo é bloqueado pelo ser Esmeralda, que revida com um soco devastador. Sif, com agilidade impressionante, ataca de todos os lados, mas sua espada não consegue penetrar a couraça da criatura. E ela também é lançada ao ar. Rapaz de ferro tenta atacar, mas a criatura Gama mal percebe sua presença. Cansado da situação, Thor gira Mjolnir em suas mãos e desfere um golpe poderoso contra o inimigo. Infelizmente, para Thor, isso também será um novo evento de extinção. Até que uma voz o interrompe, pedindo-o que pare. Uma mulher de pele cinza extremamente forte surge. Seu nome é Ljore Joanna Zakaria, a protetora da ilha e de todas as criaturas que nela habitam. Ela os declara intrusos e ordena que parem ou enfrentem as consequências. Thor acha a mulher eloquente para o monstro, além de considerá-la muito atraente. Tony tenta acalmar a situação, dizendo que só querem conversar e que não farão mal a ninguém. Mas Ljore responde que já ouviu isso antes. Ela manda todos ficarem em silêncio, pega a criatura Esmeralda em seus braços e começa a cantar uma canção de Minark. Pouco a pouco, a criatura diminui de tamanho até se transformar em um pequeno bebê. Ljore começa a contar o que aconteceu na época em que os homens chegaram, dizendo que escolheram esse lugar pelo bom clima e pelas grandes ilhas e lagoas que poderiam abrigar suas instalações. Ela era apenas uma criança quando eles vieram. Homens vestidos de branco chegaram, seguidos por grandes soldados vestidos de verde, carregando armas. Ofereceram dinheiro, prometeram casas, medicamentos e a proteção dos governos do mundo. Juraram que, uma vez que suas bombas fossem lançadas e que todos os experimentos fossem concluídos e as guerras vencidas, limpariam o lugar e tudo voltaria ao normal. Confie em nós, disse o Dr. Banner, um médico de renome. Claro que o povo de Ljore não acreditou e se recusou, mas, mesmo assim, eles lançaram suas bombas, deixando a população à mercê da radiação. Tony, surpreso, pergunta se há outras pessoas como ela. Isso poderia mudar o equilíbrio de poder mundial. Poderiam formar um exército de Hulkis. Ljore confirma que há outros como ela e pede que os estrangeiros a sigam para verem com seus próprios olhos. O que Ljore revela deixa Tony um pouco decepcionado. O exército de Hulkis são, na verdade, humanos com mutações que claramente deram errado. Tony, Thor e Sif observam com tristeza o resultado dessas mutações. Uma das mutantes é Tara. E Ljore explica que ela sente tudo intensamente. Até a brisa mais suave é uma agonia para ela. Sua vida é pura dor. Ljore pergunta a Tony se ele realmente colocaria uma arma nas mãos dela, sabendo que isso seria uma tortura. Depois, ela apresenta a Sori, que não consegue falar nem se alimentar sozinho. Ljore acredita que ele se perdeu em seus próprios pensamentos profundos. Sori não demonstra compreender ou perceber o que acontece ao seu redor. Então, Ljore pergunta a Tony se ele realmente acha que esse jovem poderia seguir ordens. Por fim, Ljore lembra ao trio que eles já conhece Abram, o mais jovem de todos. Ele ainda é um bebê, mas quando fica irritado, causa estragos. Ele despedaçou a própria mãe em uma crise de fúria. Ljore acredita que Abram é inocente. Como ele poderia entender o que fez? Mas ela se preocupa com o que acontecerá quando esse garoto crescer e compreender seu poder. Os que sobreviveram não são surtudos. Estão todos doentes e mudados para sempre. Até mesmo a terra está doente. Os habitantes têm medo de ter filhos, porque não sabem no que eles se transformarão. Durante o verão, uma família precisa de cerca de 100 cocos por dia para conseguir água. Mas até os cocos estão contaminados. A água queima suas gargantas. Ljore pergunta o que eles deveriam beber. Tony se desculpa, dizendo que não queria ser insensível. Mas ele está impressionado com o autocontrole de Ljore. Algo que Banner só conseguiu depois de anos de orientação dos maiores psiquiatras e místicos do mundo. Ljore é inteligente e quase tão forte quanto Hulk. Ela admite que, para a maioria, a radiação mata ou enfraquece. Mas para alguns, ela traz força sem razão ou justiça. Tony explica que é exatamente por isso que eles estão lutando. Mas Ljore já os conhece. São os supremos, terroristas. Surpreso, Tony pergunta como ela sabe disso. E Ljore revela que seu povo tem televisores. Foi assim que aprenderam inglês. Tony então convida Ljore a se juntar a eles nesta guerra. Mas ela recusa, dizendo que seu povo já sofreu demais com as guerras dos outros. Thor comenta que esta guerra é de todos. E Sif acrescenta que, acima de tudo, é deles. Tony oferece ajuda e sugere que eles poderiam ser levados para outro lugar. Mas Ljore se recusa. Eles nunca abandonarão este lugar. Esta é sua terra sagrada e ancestral. Preferem morrer a ir para outro lugar. Essa é a terrível contradição desta ilha. A terra que os mata é a mesma pela qual eles morreriam para defendê-la. Além disso, Banner não permitiria. Tony questiona como Banner pode ficar inerte depois de tudo o que fez. E pergunta a Ljore se isso não a enche de raiva. Ela responde com outra pergunta. Você já viu alguém morrer de envenenamento por radiação? É uma morte lenta e dolorosa, cheia de confusão, ira e transformação. Eles já testemunharam isso centenas de vezes. Ljore viu quatro bocas com dentes amarelos surgirem no corpo de sua mãe e, como seu pai desenvolveu penas, tentou escapar voando para o céu. Todos os dias, novas pessoas exibiam esses sintomas. E, embora nunca tenham abandonado ninguém, morreram completamente sozinhas. A ira que Ljore sente é inimaginável. Eles nasceram da ferida aberta do mundo. Ninguém pode compreender sua raiva. O que foi feito com eles é uma abominação. Mas ela não permitirá que a raiva de seu povo seja usada novamente. Eles já foram usados o suficiente. No entanto, Ljore avisa que, se Tony quer sua força e ira, terá que pagar por isso. O rapaz de ferro responde que não tem os recursos do pai. Mas Ljore exige que ele repare a ilha, que faça a voltar ao que era antes das bombas. Se Tony conseguir fazer isso, ela se unirá aos supremos. Mas Tony não sabe se isso é viável. Seria um trabalho colossal. Seria necessário realizar uma limpeza em massa, remover toda a terra da ilha e aplicar toneladas de fertilizante de potássio. Além disso, o Hulk perceberia. Ljore deixa claro que esse é o preço. Consertar seu lar. Sif pergunta a Tony se ele não disse desde o início que queria consertar o mundo. Tony não responde. Apenas aperta a mão de Ljore, selando o acordo. Bem distante dali, alguém observa o que acontece na ilha através de um monitor. Ele comenta que os supremos invadiram a terra sagrada e interferiram em experimentos que estavam em andamento há muito tempo, rompendo alianças estabelecidas. O Hulk ordena que seus discípulos reúnam as armas imortais, pois os supremos estão começando a irritá-lo. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, gostaram da origem da mulher Hulk Ultimate? Vocês imaginavam que aquela criatura verde fosse, na verdade, um bebê? Quanto à ilha, a edição, claro, mistura fantasia com um toque de realidade. De fato, os Estados Unidos realizaram testes nucleares nas ilhas Marshall nas décadas de 1940 e 1950. Esses testes resultaram na contaminação de muitas pessoas ao longo dos anos, levando a diversas doenças e, infelizmente, a muitas mortes. Esse é o universo Ultimate, sempre tentando manter um pé na realidade. Mas quero saber a opinião de vocês sobre a história e sobre o novo reforço dos supremos para o inevitável confronto com o Criador, que acontecerá daqui a 15 meses. Por enquanto é isso. Não se esqueça de apoiar o trabalho com seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!